Agora eu vou chamar o repórter Tiago Fonseca para atualizar as informações sobre esse caso e saber se o julgamento do ex-vereador já terminou. Boa noite, Tiago. Camila, o julgamento ainda não terminou. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. O julgamento, então, de Sincero de Moraes ainda não chegou ao fim. Neste momento, a quinta testemunha de defesa é ouvida no fórum aqui de governador Valadares. O julgamento, como a gente viu na reportagem do repórter Natan Goulart, começou na manhã de hoje aqui em governador Valadares. Pela manhã foram ouvidas as testemunhas de acusação, foram quatro testemunhas. Foi feita uma parada para o almoço e, em seguida, foram ouvidas, então, as testemunhas de acusação, cinco delas. Neste momento, a quinta é ouvida. A expectativa é de que o julgamento se prolongue por toda a noite, já que depois de ouvir as testemunhas, o juiz vai ouvir o réu e aí vem as tréplicas, réplicas e aí a audiência, né, segue com os advogados de ambas as partes. E a gente segue acompanhando esse julgamento e você confere aqui na TV Leste. Camila. Tá certo. Obrigada, Tiago.